O DJ que lançou é essa Mulher pra não perder o costume Que é pra não perder o costume Onde toca a putaria As piranhas se assumem Tu vai dar pro bonde todo Vai sentar no bonde todo Vai sentar no piro fino E mamar o piro torto E mamar o piro torto E mamar o piro torto É xereca de vagalume Onde toca a putaria As piranha se assumem É xereca de vagalume Onde toca a putaria As piranhas se assumem Pisca xereca pra mim Pisca xereca pra ele Pisca xereca pra mim Pisca xereca pra eles Quando toca essa no baile o grelhinho delas Acende é xereca de vagalume É xereca de vagalume Xereca de vagalume Onde toca a putaria As piranha se assume Onde toca a putaria As piranha se assume Mais um lançamento do Murilo Azevedo A moleque tá pica no YouTube, pô Ah, velho, agora vai, hein? Essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí O DJ que lançou é essa Mulher pra não perder o costume Que é pra não perder o costume Onde toca a putaria As piranha se assume Tu vai dar pro bonde todo Vai sentar no bonde todo Vai sentar no piro fino Imama o piro torto É xereca de vagalume É xereca de vagalume Xereca de vagalume Onde toca a putaria As piranha se assume É xereca de vagalume É xereca de vagalume Xereca de vagalume Onde toca a putaria As piranha se assume Piscar xereca pra mim Piscar xereca pra ele Piscar xereca pra mim Piscar xereca pra eles Quando toca essa no baile O grelhinho delas acende É xereca de vagalume É xereca de vagalume Xereca de vagalume Onde toca a putaria As piranha se assume Onde toca a putaria As piranha se assume Tchau, tchau.